Brasil Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Vem carnaval Vem carnaval Busque o violão Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo e sou Flamengo Posso não ser o vento líder Pois é É, mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhos me reivindicam Pois é É, essa é a razão da simpatia, do poder com algo mais e da alegria Eu moro onde eu moro Num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Eu moro onde eu moro Num país tropical Abençoado por Deus Influído por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Vem carnaval Vem carnaval Busque o violão É, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Bahia do revolado e da simpatia Sou Flamengo, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo, eu sou Brasil Sou do Brasil Brasil Segura o Lourdes Dos Un Möglichkeit Baile E aí E aí Eu Eu Vou Eu 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 Eu